Fala pessoal, tudo bem? Eu gostaria de repercutir aqui com vocês um conteúdo especial que eu publiquei no gurudoscarros.com.br No caso, uma lista com os 10 carros automáticos mais baratos para o público PCD, para esses consumidores que então vão realizar a compra com isenção. Eu selecionei aqui na nossa lista apenas automóveis equipados com transmissão automática, uma vez que a maior parte do público PCD precisa de um automóvel com esse tipo de câmbio. De qualquer forma, você encontra hoje em dia no mercado, para quem, dependendo do tipo de deficiência, pode optar por um carro manual, alguns veículos com preço de fato muito mais convidativo, no caso aqui, por exemplo, temos o Fiat Mobi Like, custando um pouquinho mais de R$ 60 mil após os abatimentos tributários. Mas que já é uma opção aí para uma parte dos consumidores PCD. Então, eu compartilho aqui na tela a lista completa, essa tabela então aqui com os valores aqui em ordem decrescente do preço final ao consumidor PCD. Então, nós temos aqui como o automóvel mais barato, hoje em dia com câmbio automático para a compra com isenção, o Citroën C3 no catálogo LiviPack com motor 1.6 e câmbio automático. Então, o hatch compacto custa hoje em dia R$ 74.632,31, já considerando a isenção do IPI e o abatimento proporcional do ICMS. Em segundo lugar, temos o Fiat Argo na versão Drive 1.3 CVT, com preço aí final de R$ 76.561,12. Já fechando aqui na terceira posição, o Peugeot 208 Aluri, que custa aí R$ 77.689,86. Vou deixar um tempo aqui a tabela na tela para que você possa conferir os demais automóveis. Entre esses modelos, então, até R$ 80.000,00, no preço final aí já para a compra com isenção, eu acho que merece especial atenção o Peugeot 208 aqui na sua configuração Aluri. Por quê? Então, ele tem um preço muito competitivo hoje em dia e vale destacar, é um bom conjunto mecânico aí do hatch compacto, também a sua lista de itens de série. Nós temos aqui no modelo, então, o motor 1.0 GSE, com turbo, injeção direta, que forma uma boa dupla com câmbio automático CVT, conferindo, então, ao hatch da Peugeot um ótimo nível de desempenho e também medes de consumo na média em relação aos seus rivais, até mesmo alguns outros hatches que não oferecem um desempenho tão interessante quanto o do 208 Turbo. Vale salientar, mostra aqui para vocês também a foto do 208 na versão Aluri, é que o modelo já sai de fábrica, então, aqui com o teto panorâmico fixo, quatro airbags, o ar-condicionado automático digital, as rodas e liga leve aro 16 polegadas com acabamento diamantado, como vocês conferem na imagem, e temos também itens muito desejados pelos consumidores, como a central multimídia com uma tela de 10 polegadas e suporte ao sistema de espelhamento Apple CarPlay e Android Auto sem fio, temos também a câmera de ré e o sensor de estacionamento. Então, um hatch bem interessante, até com alguns itens de estilo ali, como, por exemplo, o teto panorâmico fixo. Já aqui na nossa lista, para quem deseja um modelo mais versátil, até para o uso familiar, precisa de um porta-malas com capacidade superior, nós temos aqui o Nissan Versa com uma opção bem interessante. Hoje em dia, o CD Compacto, já no seu catálogo intermediário Advance, ele tem um preço final ao consumidor PCD de R$ 88.190,00. Mas, de fato, uma cifra ali bem competitiva, o Versa Advance que conta, então, com o motor 1.6 aspirado e o câmbio automático CVT. Mostra aqui para vocês também a foto aqui do modelo, né, já na configuração Advance. Vale citar que o Versa em questão, ele conta também com seis airbags, temos controle de tração e estabilidade, rodas de liga leve e até mesmo um assistente de condução aqui no CD Compacto da Nissan, no caso, o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência. O Versa Advance também é equipado com um sistema de câmeras 360 graus, que é um recurso bem interessante e também chave presencial. Então, um modelo muito competente para o uso familiar. A nossa lista aqui, então, dos carros mais baratos, hoje em dia, aqui para o público PCD, ela não contempla nenhum SUV, porém, para quem deseja um compacto com um visual mais robusto, uma altura em relação ao solo um pouquinho mais elevada. Pelo menos, temos aqui como opção o Fiat Argo na versão Trekking, que conta, então, aí com motor 1.3 aspirado e câmbio CVT. Hoje em dia, o Argo Trekking gravita aí na faixa de 83 mil reais para o público PCD. Pelo menos, ali temos um modelo, né, como eu disse, com uma maior altura em relação ao solo, que facilita a transposição de lombradas, buracos, enfim. É um modelo, pelo menos, com um apelo ali, um pouquinho mais robusto. Então, é isso, amigos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, o link para esse conteúdo, para você conferir aqui a tabela com calma, mas é o que eu gostaria de dividir, então, essa mensagem aqui com vocês, essas boas opções aqui que você encontra hoje em dia gastando menos para quem vai realizar aí a compra com isenção. Então, é isso. A gente se vê no próximo conteúdo. Um grande abraço e até mais! A gente se vê no próximo conteúdo.